Eu quero te chamar a atenção agora para um problema que está se agravando a cada dia e vem trazendo preocupação que é a fiação. Até então, era a fiação caindo, cedendo. Só que essa fiação que vem caindo já está provocando acidentes, deixando muitas casas sem sinal de internet, nada disso, e outra já virou alvo dos ladrões. Os ladrões estão pulando e arrebentando esses fios, cortando para furtar cabos. E o risco de acidente acaba sendo ainda maior. Acompanhe comigo aí. Não é de hoje que os fios de internet e telefonia vem provocando acidentes e preocupando a população nas grandes cidades goianas. Difícil mesmo é saber de quem é a responsabilidade por todos esses emaranhados de fios. Muitos estão arrebentados. Outros estão tão baixos que é possível tocá-los. Na Avenida Cônego Januário, na Vila Santa Helena, na região de Campinas, o perigo está por todos os lados. A situação desse fio de telefone. Olha aqui, baixinho, baixinho, baixinho. Olha aí. Aí se passa um caminhão, arrebenta os fios todinho, ainda leva os outros de alta tensão, ainda se brincar. Na Avenida São Clemente, no setor São José, também na região de Campinas, esses cabos de telefonia teriam sido cortados por ladrões de fios. O que sobrou está pendurado, um perigo para quem passa por perto. Próximo dali, na rua Benjamin Costan, na Vila Abajá, os moradores improvisaram um suporte para os fios que estavam soltos. Eles amarraram um cordão para prender a fiação na parede de uma casa. Os fios estavam soltos, encostando na calçada. Na Avenida Nerópolis, na Vila São Clemente, tem tantos fios soltos que os moradores também tiveram que improvisar, amarrando uns aos outros. Alguns foram cortados e as pontas estão penduradas nos postes. No Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia, os fios soltos também vêm preocupando os moradores. Na rua Ana Maria, com a rua Dom Pedro II, esse poste da rede elétrica foi trocado e as empresas de internet e telefonia não fizeram as manutenções. Como os fios estavam arrastando no asfalto, os moradores tiveram que improvisar com arame, prendendo os fios do poste. Milka, que mora na esquina, ainda está com parte dos cabos e fios na frente da casa dela. O marido da dona de casa, que faz hemodiálise, está com dificuldade para entrar e sair de casa com o carro. Quando a gente chegou de noite, que meu marido faz hemodiálise, foi entrar, aí ele voltou para trás, porque o fio estava querendo... Ah, o fio estava na altura do pescoço? Sim, aí não conseguia entrar para dentro de casa, ele tentou ainda amarrar para cima, mas só suspender um pouquinho, porque não está podendo se... Não, aqui foi vocês que amarraram isso aqui. Foi. Mas ainda tem fio pendurado aqui na porta. Ixi, agora está melhor, porque estava todo o carro que estava vindo, o motor queria caindo também. E o caminhão do lixo chegou a arrastar um pedaço aí? Ontem à noite, a gente chegou 11h30 da maus de hálise, e escutamos só os homens gritando, correndo para o caminhão atrás, que o caminhão estava levando os fios. Seu Simeão, conta para a gente, o senhor estava passando de moto aqui, como é que foi? Eu estava passando de moto, quando eu dei com o fio, eu estava passando no meu pescoço já. Esse fio que está caído aqui? Esse fio que está caído aqui. Se o senhor não tivesse observado direito, poderia ter provocado um acidente. Estava um acidente, né? Porque como é que eu fazia, né? Quando eu dei da fé do fio, já está em cima. Parte dos fios arrebentados ainda está caída perto do muro da casa da Jaqueline. Os fios que estavam baixos foram arrastados pelo caminhão da coleta de lixo. A Equatorial fez a troca do poste e os fios ficaram baixos. E com isso, o caminhão da coleta passou e arrebentou o fio desde terça-feira, à noite, nós estamos sem internet. E aí a Vivo veio, olhou, falou que ia resolver, não resolveu, porque ele alega que a culpa é da Equatorial, que tem que comunicar que vai ser feita a troca do poste. Então, na verdade, uma empresa fica jogando para a outra. Para a outra. E aí a gente fica prejudicado, né? Nós ficamos prejudicados com tudo isso. Além do perigo da fiação solta nas ruas, isso vem trazendo até mesmo prejuízo para os moradores. É o caso do que está acontecendo aqui na casa da Jaqueline e da mãe dela, a Maria Cleusa. As duas trabalham aqui preparando marmitas, preparando salgados também. E o problema é o seguinte, a maioria dos pedidos chega aqui, Jaqueline, através do WhatsApp que vocês precisam de internet. Isso, exatamente. 99% hoje é WhatsApp. Sem WhatsApp, sem internet, vocês estão tendo que usar dados móveis, aí fica mais caro. Fica mais caro e a qualidade do sinal também não é bom, né? Muitas vezes o cliente manda mensagem, demora a chegar, acha que a gente não está trabalhando, não vai pegar o pedido, então acaba prejudicando. Então, mostra para a gente aí, inclusive o WhatsApp aqui, só está funcionando com dados móveis, onde o cliente faz o pedido, e há quantos dias que vocês estão sem internet aqui na sua casa? Desde terça à noite, então há quase quatro dias já sem internet. Quase quatro dias sem internet. Internet, isso. E aí, mostra para a gente aqui, ela vai mostrar aqui, quando vai buscar, olha aí, os pedidos chegam. Os pedidos chegam aqui pelo WhatsApp, né? Aí, alguns demoram a chegar, outros... Porque o sinal não é bom. O sinal não é bom, né? Aqui, por exemplo, essa aqui me mandou 7h10, eu só fui receber 8h04 da manhã, que foi o horário que já recebeu, e eu já respondi. Porque é automático, a pessoa vai pedindo, eu já vou respondendo, né? Pegando o pedido. Então, muitas vezes demora. E aí, quando você coloca aqui no Wi-Fi, não dá nada, porque não tem internet. Não tem internet. Aparece aqui o sinal, mas como o fio está arrebentado, só porque o molde está ligado, mas o sinal não chega. Os vizinhos da Jaqueline também ainda estão sem internet. No Jardim Nova Esperança, encontramos fios soltos em várias regiões do bairro. São fios arrebentados, caídos na porta das casas, em cima de telhados, sobre os muros. Como não sabem qual é a empresa dona dos fios, os moradores não sabem a quem recorrer. O problema se agrava ainda mais com os furtos de fios, e são puxados e cortados, principalmente na região de Campinas. Dona dos postes da rede elétrica usados pelas empresas de internet e telefonia, a Equatorial afirma por meio de nota que vem fazendo fiscalização e notificando as empresas responsáveis pelos cabos e fios. Desde que adquiriu a Companhia de Eletricidade, a Equatorial informa que já notificou cerca de 300 empresas de telecomunicações em todo o Estado. Por lei, as empresas de energia são obrigadas a permitir a utilização dos postes por empresas de telecomunicações. Mas, de acordo com a Equatorial, cabe a essas empresas de internet e telefonia a manutenção da fiação e a padronização dos cabos. O problema é que nem sempre as empresas de internet e telefonia fazem a manutenção desses cabos. Nessa casa, que fica na Rua Bragança, no Jardim Califórnia, região leste de Goiânia, a fiação caída está atrapalhando a saída do carro dessa garagem. Esse fio está baixinho aqui na cabeça dele. No setor São Judas Tadeu, região norte de Goiânia, além dos fios, os ladrões estão levando até a tampa dos padrões de energia. Na Rua dos Palmitos, no Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, a poda da árvore trouxe ainda mais problemas para os moradores. A fiação ficou caída na porta das casas. Olha só, a Equatorial veio aqui, fez a poda das árvores, né? Mas olha o nin, isso aqui é no Conjunto Cruzeiro do Sul, na Rua dos Palmitos. Olha aqui, não tem nem como passar. Olha só o jeito que está. Isso aqui, perigo, um perigo isso aqui. Um verdadeiro nin de gato isso aqui. Tem ainda o problema das árvores, que encobrem os fios da rede elétrica. No residencial Goiânia Viva, as árvores não foram podadas, o que aumenta o risco para os moradores. Para quem convive com os fios soltos ou arrebentados nas ruas ou na porta de casa, é difícil buscar ajuda, já que não é possível identificar qual a empresa é proprietária dos cabos que estão preocupando a população. É um perigo. A tarde aqui é cheio de criança na rua, né? O motoqueiro passa o tempo todo, o vizinho quase caiu ali na esquina essa semana, porque não viu o fio. Tanto fio que não sabe nem de quem cobrar, né? Não, não sabe não. Só quando os caras que é dono da empresa vem aqui e vem para arrumar, né? Lembrando aí que não é a fiação de energia, né? É a fiação de telefonia, de internet, aqueles cabos pretos que ficam bem abaixo dos fios elétricos. Olha aí, gente. Agora eu fico pensando, Elias, você é bom de memória assim ou não? Então, eu fico imaginando, tem uma cena aí, com aquele tanto de fio, o cara chega ali para fazer a manutenção, o conserto, como é que ele vai achar qual é o fio da empresa dele? Tem ali um cruzamento ali que tem 200 mil fios ali. Olha aí, segura essa imagem. Imagina a pessoa da manutenção, o Tayron, chega ali e vai pensar o seguinte, qual é o fio da minha empresa? Qual é o fio que liga o quê a alguma coisa? É difícil, né? A Equatorial disse que sempre que a empresa vai trocar um poste, avisa, né? Sempre que a Equatorial vai trocar um poste, avisa as empresas de telecomunicações para que façam a adequação da fiação. Sobre poda de árvores, a companhia esclarece que faz a poda de galhos que estão até 2 metros de proximidade da fiação. A empresa ressalta que o manejo da vegetação urbana é de responsabilidade das prefeituras. A distribuidora de energia informa que começou no mês de março uma campanha de conscientização sobre a poda de árvores em parceria com as prefeituras do Estado. Agora, as empresas de telefonia e internet precisam aprender a organizar isso aí. E sem contar que os ladrões de fios estão puxando os fios para levar essa fiação, o que pode resultar num perigo, numa descarga elétrica. A gente nem sabe o que pode acontecer direito com isso aí. Na região de Campinas, meu amigo, eles puxam, penduram ali, né? Penduram na fiação, aí cortam o pedaço para vender. Ou seja, tem que também combater quem compra a fiação de cobre.